Música Querido, eu peço que você por favor abra sua Bíblia, que é a Palavra de Deus No livro do profeta Josué, no sexto livro da Bíblia No capítulo 7, versículo 15 Você pode ficar sentadinho mesmo, tá bom? Pode ficar sentadinho mesmo No livro do profeta Josué No capítulo 7, versículo 15 Da Palavra de Deus Josué, capítulo 7, verso 15 Estamos falando a respeito da vida de um homem E eu pelo menos tenho aprendido muita coisa a respeito da vida desse homem Assim que se fala tão pouco nele, né? Mas um aprendizado muito grande Josué, capítulo 7, versículo 15 Você encontrou? Então, pra gente se alinhar Eu falei, você encontrou, mas eu vou pedir pra você ler comigo Olha que coisa, né? Então, vai lá Eu vou ler primeiro e depois a gente lê junto, tá bom? Está escrito assim Josué, capítulo 7, verso 15 Aquele que for pego com as coisas consagradas Será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence Violou a aliança do Senhor E cometeu loucura em Israel A professora nossa, ela sempre falava assim Se você ler em voz alta, você vai decorar com mais facilidade E quando você lê acompanhando alguém, também você acaba decorando com mais facilidade Não somente em silêncio Porque o silêncio a mente, às vezes, vai passeando por aí E acaba a gente se perdendo na leitura Então, eu vou ler e gostaria que você repetisse Pode ser? Vamos lá? Está escrito assim Fala assim comigo Aquele Fala mais forte Aquele que for pego com coisas consagradas Será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence Violou a aliança do Senhor E cometeu loucura em Israel Com seus olhos fechados aí Com a sua cabeça baixa, querido Feche seus olhos Pai, eu oro-te mais uma vez, Deus Nós não estamos entrando na tua presença Porque nela já estamos Mas nós colocamos a nossa vida, Deus, mais uma vez Diante do Senhor, na tua dependência Porque nós todos somos dependentes do Senhor Desde o nosso nascimento, Deus, até a morte Muito antes, Deus, desde a concepção até a morte Nós somos dependentes do Senhor Então, Deus, eu te peço mais uma vez Que o teu Espírito Santo continue, Deus Levando a tua palavra, Deus, em cada coração Que essa palavra, Deus, possa surtir efeito, Pai Nas nossas vidas Que a tua palavra, Deus Possa, Deus, nos alimentar, Deus Nos sustentar Porque nessa caminhada, nessa vida Nessa trajetória Nós precisamos do sustento do Senhor Para cada um de nós Muitos têm caído, Deus, de fome Do nosso lado direito Do nosso lado esquerdo Mas eu te peço, Pai Santo, nessa hora Sustenta, Deus, as nossas vidas mais uma vez Em nome de Jesus Amém E graças a Deus O retorno está um pouquinho alto Está muito agudo Então, querido A palavra do Senhor diz assim Aquele que for pego Irmãos É como, por exemplo, o Salmo de número 91 Quando se usa a expressão aquele Está se falando para qualquer tipo de pessoa Não está se referindo a um grupo de pessoa específico Então, quando nós falamos assim Aquele que fizer isso Ou aquele que fizer aquilo Como aconteceu, por exemplo Com o filho de Davi Que acabou Perdão, o filho de Saul Jonatas Jonatas fez um juramento E o filho de Saul Quebrou o juramento Então, seria para qualquer pessoa Até mesmo para o filho do rei Então, quando se fala assim Aquele que está se referindo A qualquer tipo de pessoa É como quando Deus Ele usa algumas palavras Nós podemos ser inseridos naquilo A partir do momento que nós tomamos posse Então, Deus dá legalidade para cada um de nós Em muitas coisas na palavra de Deus Então, querido Mas, quando se fala a respeito de aliança também Aliança não é com um grupo específico de pessoas Embora Deus tenha Uma aliança, sim, com Israel E Deus vai cumprir Essa aliança com Israel Deus vai cumprir Depois do tempo da tribulação Depois de sete anos de tribulação Agora, nós chamamos o tempo Que nós vivemos O tempo dos gentios Que é onde Deus parou De tratar com Israel Que é onde Paulo sacode a poeira E fala assim Vou falar para os gentios Aí, ele está falando de nós Deus parou de tratar com Israel Começou a tratar conosco Então, mas quando se fala assim Aliança Nós entendemos que Existem alianças que são específicas Existem alianças que são específicas Para o povo de Israel Mas, quando ele fala assim Vou tratar com os gentios É qualquer pessoa que não é judia É gentil Qualquer que não é judeu É gentil Esses somos nós Então, querido Está se referindo a cada um de nós Então, a aliança de Deus, querido Essa aliança Que o Senhor faz Em abençoar o seu povo, querido É para as nossas vidas Nós podemos receber isso Para cada um de nós Nós podemos estar inseridos Depende de cada um de nós E sabemos que Cada aliança que se faz Cada contrato que se faz Vou chamar isso De uma espécie de um contrato celestial Então, cada contrato que se faz Você tem algumas regras O que acontece, por exemplo Quando a gente não lê Aquelas letrinhas miudinhas O que acontece, irmãos? Você quer fazer o contrato? Você quer fazer o contrato Não é que fizemos Deu umas cabeçadas Mas é assim mesmo, né, irmão? Quando a gente está interessado No negócio A gente faz o contrato A gente não presta muita atenção No negócio, não A gente lê assim Mais ou menos Interessa A gente pega e faz Aí quando você pensa Em desfazer Você fala Rapaz, tem mais dois anos Você não paga a multa Você fala E complicou Porque está no contrato Mas no contrato do céu Também tem algumas coisas Que a partir do momento Que nós quando assumimos Nossa identidade de cristão Assumimos uma aliança com Deus Existem algumas cláusulas Que dizem que nós precisamos Estar ali dentro Enquadrado naquilo Para que sejamos abençoados Por Deus Para que nós possamos Ser abençoados pelo Senhor Se você ler, por exemplo Em Deuteronômio Capítulo 28 É um capítulo Todo condicionado Se acontecer isso Se aquilo Se tal coisa Ou seja Debaixo de uma condição O povo é abençoado Caso contrário, não Aqui também Deus te aliança com o povo Deus te aliança com Deus E qual a intenção da aliança Que Deus faz com o povo? Sempre poder beneficiar o povo De alguma maneira A intenção de Deus, irmão Sempre foi beneficiar o povo Nunca foi de prejudicar Eu sei que Deus O mundo vê Deus Como alguém mau Como alguém que Quer ali Fazer acepção Separação Interferir na vida De maneira nenhuma Deus nunca quis interferir Na vida de ninguém, irmãos Deus quisesse interferir Ele teria feito Deus dá condição De um homem ser abençoado É só isso É simplesmente isso Deus simplesmente Abra uma porta E coloca uma porta Diante da pessoa E espera que aquela pessoa Entre por essas portas E essa pessoa Realmente possa encontrar Resposta para si Então, querido Aquele que Entrar dentro dessa aliança Ele vai ter a proteção de Deus Vai ter o cuidado de Deus A provisão de Deus O suprimento de Deus Sobre a vida dele Como, por exemplo Quando nós entregamos A nossa vida para Jesus O que vai acontecer O evento mais esperado Pelo cristão Nosso, no caso É o veim de vermelho Que vai subir pela chaminé Vai pegar os sapatinhos As meinhas penduradas Na janela O evento do cristão é esse? É isso que espera? Não É quando o povo se veste De xadrez Chapéu de paia na cabeça Todo meio caipira E engancha o braço Que sai dançando No meio da fogueira É o evento esperado Pelo cristão? Não, irmãos Isso é coisa do mundo lá fora O maior evento Que todo cristão Ele espera, irmãos É o arrebatamento da igreja Mas o Senhor Só vai arrebatar, irmãos Só vai levar Aquele que fez uma aliança com Ele Então, há uma marca Jesus, quando Ele está falando Lá no Evangelho de João Ele fala a respeito De um selo Que nós recebemos A partir do momento Que entregamos a vida para Jesus Deus não faz acepção de pessoas Porém O contrato só vale Para aquele que assinou Para aquele que realmente Entregou a vida para o Senhor Que é o selo Que é realmente Pelo qual nós Vamos ser reconhecidos Vamos ser chamados um dia Então, querido Acã Até então Ele estava dentro Desse contexto Ele estava dentro Sabe Dessa bênção Desse plano Desse projeto de Deus Né Mas é tão difícil Quando nós olhamos para isso E a palavra do Senhor Ela diz assim Romanos capítulo 2 Ela diz assim Capítulo 2 Versículos 10 e 11 Diz assim Aquele que mostra Que Deus não faz acepção De pessoas Deus Ele me ama todos Assim de forma purigosa Sabe disso Né Então Diz assim Romanos capítulo 12 Versículo 2 Versículo 10 e 11 Paulo falando sobre esse assunto Descrevendo Explorando um pouco Aqui a respeito de assunto Quando ele fala grego Ele está falando assim A respeito de pessoas Que são mais distantes Judeus Aqueles que são mais próximos Mas ele diz assim Olha Mas a glória e honra E paz Todo aquele que pratica o bem Aquele que está dentro Da aliança Primeiro o judeu Depois o grego Pois Deus Ele não Em Deus não há parcialidade Ele não faz acepção Ele não faz diferença De pessoa Seja esse Ou seja aquele A partir do momento Que a pessoa Ela quer entrar realmente No plano e no projeto De Deus Deus simplesmente aceita A minha conta E a tua conta no banco Para saber se ele vai Nos aceitar ou não Deus para nós Se tornamos filhos dele Querido Ele não investiga O lugar onde nós Trabalhamos O lugar onde nós moramos Se Deus fosse investigar A minha casa Eu já estava do lado de fora Estava do lado de fora A região da cidade Que você mora Deus jamais salvaria Alguém da zona norte Sabe que zona norte Né irmãos Né É a banda de lá Da cidade O pessoal faz Vista grossa Jamais irmãos Mas Deus Ele olha irmãos Ele não enxerga Exatamente aquilo Que nós somos Assim irmãos No lugar onde nós Diretamente estamos Mas Deus Ele olha irmãos O nosso coração Aquilo que tem Realmente dentro de nós Aquilo que nós falamos Não o nosso ter Mas o nosso ser O que nós queremos Realmente diante de Deus Qual a nossa intenção Diante do Senhor O porquê Nós queremos Realmente Deus E muitas pessoas Elas não alcançam Realmente seu objetivo Em Deus Irmãos Porque Há sempre um motivo De glória e honra Do homem por trás disso Ou seja Aquilo que se faz Muitas vezes Não é para a glória de Deus Muitas pessoas Elas chegam diante de Deus Muitas vezes Para se beneficiar E esse não é o projeto de Deus Essa não é a intenção de Deus Muito pelo contrário Aquilo que nós Precisamos fazer Irmãos Precisa ser para a honra E para a glória Do nome de Jesus Você está entendendo Irmãos Assim como a nossa vida Ela é para a honra E glória de Jesus Aquilo que nós temos Aquilo que nós somos Então tudo que nós fazemos Precisa ser para a honra E para a glória Do nome de Jesus Essa é a intenção de Deus Para com as nossas vidas Nós ali na condição de filhos Então irmãos Deus Ele amou a todos Em Israel Israel É muito mais Do que alguém eleito Irmãos É um povo escolhido Israel é um povo escolhido E pronto Nós somos ali chamados De um povo eleito Eleito aquele que não é Ele passou a ser O plano se estendeu Para cada um de nós Mas o povo de Israel Sempre foi o povo escolhido Sempre foi Independente de qualquer coisa Sempre foi Então Deus Ele jamais faz Acepção de pessoas E quando diz que Deus Ele amou o mundo Ele amou também Acã Quando lá em Gênesis Deus diz que Deus Estaria preparando alguém Para a redenção Estava preparando também Para Acã Sabe querido Acã sabia disso Porque a lei era lida Constantemente Constantemente Moisés Para você ter ideia O antecessor de Josué Ele representava Jesus Cristo Representava Jesus Cristo Olha a responsabilidade do homem Aquele que tirou o povo Das mãos Do faraó Que faraó Tipifica Satanás Antigo Testamento Tirou da escravidão Está ali Passando pelo deserto Deserta essa nossa vida Esse nosso tempo Vamos chamar assim E está ali Levando para Canaã Terrena Disposto a levar para Canaã Terrena Nós aqui para Canaã Celestial Que é a nova Jerusalém Mas Moisés Ele tipifica Ele representa Jesus No Antigo Testamento Então É um grande profeta De Deus Um grande homem De Deus Então A Cana com certeza Havia ouvido Tinha ouvido Muitas vezes A respeito do plano Que Deus tinha Para o seu povo Do amor Da graça Do favor de Deus Sobre o seu povo Mas não querido Ele simplesmente Quebrou Uma aliança E é interessante Quando nós falamos A respeito de aliança Quando você olha aqui Você vê um Não tem que dar para ver Talvez daí Algo assim É muito precioso Aliança Porque normalmente Aliança tem Algo que tem Algo que tem Algo que tem Seja muito Seja pouco Algo que tem Um negócio amarelinho Pelo menos para lembrar o ouro Para lembrar o ouro Mas você não vê Uma aliancinha de plástico Aliancinha Comprada na lojinha De um real Você não vê Tem assim Mais baratinho Mas assim Na loja de um real Você não vê Mas quando assim Se fala a respeito De uma aliança Se fala também A respeito de uma promessa Porque toda aliança É acompanhada de uma promessa Por exemplo O dia que eu fui entregar Aliança Que minha esposa Minha Bênia Estava namorando na época E eu tinha um negócio Para falar para ela Aí Você sabe né irmãos A gente assim Que não é muito Privilegiado Na funilaria A gente tem que ser simpático Tem que Trabalhar de outra forma Deus sempre dá estratégia Deus sempre dá sabedoria Para nós Aí eu falei para ela assim Um dia Eu preciso falar um negócio Para você Ela o que é? Eu falei Agora não Vamos passear Vamos andar um pouquinho Na Vila Helena Nós fomos passear Na Vila Helena E eu com o negócio Lá no bolso Escuta aí Ana Paula Você não tinha nascido ainda não Aí Aí irmãos Teu lá com o negócio No bolso Coração Batendo aqui Segurando né Para até chegar Na hora certa Aí nós sentamos Em um lugar Num lugar não tão nobre assim Nós sentamos Em um ponto de ônibus Da TCS Sentamos lá no ponto de ônibus Aí eu Né Falei para ela Abri lá assim Mostrei para ela Falei E aí É Ou é Vai Ou não vai Quer Ou não quer Aí ela ficou assim Toda contente Abriu um sorriso Assim Verdade Puxa vida Eu falei É verdade E aí querido Falamos Falamos Conversamos Já fizemos alguns planos Alguns projetos O tratamento Já começou a ser outro Você sabe né Que para você Criar um ambiente Né Você pode mudar Todo o ambiente Depende muito de você Como é que você fala Como é que você responde O teu comportamento Você pode mudar Todo o ambiente Ela me tratou Assim toda diferente Por quê? Porque ela sabia Que depois daquilo Era simplesmente o começo Depois de um casamento Depois de uma casa Vinha família Filhos Aquela coisa toda O sonho Né De De toda mulher O sonho dela Era casar comigo Ela fala assim Mas o sonho dela Era casar comigo Ela sempre orou por mim O sonho dela Era casar comigo Né E Deus deu graça Para ela E ela casou comigo Eu me sinto honrado Por isso Glória a Deus Deus atende Os desejos das pessoas Né Deus é bom Então irmãos Nós entendemos que toda aliança Ela tem uma promessa E a aliança de Deus Ela tem uma promessa Para as nossas vidas Ela é acompanhada De uma promessa Assim para as nossas vidas Por exemplo A aliança que Deus fez Na cruz do Calvário Através de Jesus Cristo Olha só irmãos Diz assim Porque Deus amou o mundo De tal maneira Essa aliança Que deu seu filho unigênito Isso está contido na aliança Aí vem o benefício Da aliança Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna O corpo pode ir para a sepultura No cemitério Mas a alma não O espírito volta para Deus A alma vai descansar Literalmente vai descansar No Senhor Né E aí continua dizendo Porque Deus enviou Seu filho ao mundo Não para condenar o mundo O mundo já estava Debaixo de condenação Condenar mais o que E para que Né Mas para que o mundo Fosse salvo Por meio dele E ele diz Lá embaixo Naquelas linhas Sabe Na aliança Ele diz assim Quem nele crê Não é condenado E pronto Romanos capítulo 8 Versículo 1 Portanto nenhuma condenação Há para aqueles Que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas segundo o Espírito Quem nele crê Não é condenado Irmãos Ah como é que você tem Certeza da salvação Irmãos Se a gente não tiver Certeza da salvação Se a gente não puder Acreditar nisso aqui Irmãos O que nós estamos fazendo aqui Paulo mesmo disse A nossa fé é vã Se a gente não crê Naquilo que Deus fala Para cada um de nós A nossa fé é vã Aquilo que nós falamos É tudo em vão E eu sempre digo O mesmo Espírito Testifica com o nosso Espírito Que nós somos filhos de Deus Herdeiros e cordeiros Com Cristo Jesus Esse mesmo Espírito Nos dá a certeza da salvação Permite com que nós venhamos A colocar a cabeça No travesseiro E descansar irmãos Acordar Acordou Amém Mais um dia Glória a Deus Se não acordar Irmãos Mais perto Quero estar Meu Deus De ti Não é Maria? Ou seja Mais perto do Senhor Irmãos Paulo quando foi Ele foi arrebatado Irmãos Sabe O desejo de querer ficar Mas não era o tempo ainda Sabe João quando foi arrebatado Irmãos O desejo de ficar Naquelas maravilhas todas Mas não era o tempo ainda Deus tem tantas promessas Para nós Irmãos Incluídas aqui na palavra de Deus Mas ainda não é o tempo É o tempo ainda De nós trabalharmos Porque toda a plantação Todo o trabalho Para cada um de nós Vai ter recompensa Amém irmãos? Todo o trabalho Vai ter a recompensa O pessoal que trabalhou Esse final de semana Irmãos Vai ter a recompensa Tem um livro escrito Tem um Dados Escrito Um livro das obras Tudo aquilo que foi feito Irmãos Tudo aquilo que foi feito Ai eu fiz Tal pessoa nem viu Não As pessoas sabem Fazem para a glória de Deus Porque sabem Que um dia Elas vão ser recompensadas Aqui nós oramos Abençoamos E tudo mais Mas elas sabem Que muito mais ainda Deus tem para cada uma delas Amém irmãos? Então querido A Khan Ele não creu Que Deus seria o suficiente Para a vida dele Mas ele precisou Dar um jeitinho Quantas pessoas Irmãos Que elas não acreditam Que Deus Não é o suficiente Para suas vidas Não irmãos Ah pastor Se eu ficar esperando Só em Deus Irmãos Deus ele é tudo Deus ele é cuidado Deus ele é provisão Deus ele é sustento Ele é consolo Ele é conforto Deus ele é a vida É a porta que se abre Irmãos E quando se fecha É a porta que se fecha Mas muitas vezes Ele se fecha Para mostrar Que ele é o nosso supridor Ele é o nosso cuidador Irmãos Deus ele é a razão Da nossa existência A razão De nós vivermos É Deus irmãos Deus ele é tudo Em todos É Deus Cada pessoa Até mesmo para aquele camarada Que fala que não acredita Quando se olha nele Você vê Deus Porque é fruto Da criação de Deus Em tudo Deus está Eu sempre digo Que Deus ele é tão perfeito Que Eu sempre Fico vendo assim O pôr do sol Nascer do sol Irmãos É maravilhoso Coisas assim Tão simples Que muitas vezes Nós não percebemos E Deus está sempre fazendo Para chamar a atenção nossa Irmãos Sempre fazendo Para chamar a atenção nossa Com as maravilhas Com a decoração de Deus no céu Com tudo aquilo que ele faz Na sua perfeição No seu cuidado Nos seus mínimos detalhes Aqueles detalhes Que nós jamais imaginaríamos E cada dia Deus Eu não sei Como é que Deus faz Esses negócios Mas cada dia Irmãos O sol nasce diferente O sol se põe diferente E a decoração é outra Nunca é igual Sabe Esses dias mesmo A gente estava olhando o sol O sol se põe Irmãos O negócio ficou tudo Meio rosado Tudo meio diferente Que negócio que é esse Deus quis fazer diferente Aparentemente Só se nasce E se põe Só isso Mas para Deus Não é assim Irmãos Assim como Deus É detalhista Nessas coisas Deus ele cuida Irmãos Dos mínimos detalhes Nas nossas vidas Não vou falar Deus se preocupa Porque Deus não se preocupa Com nada Ele é Deus Ele é o Senhor Mas Deus cuida Dos mínimos detalhes Nas nossas vidas Por mais irmãos Que nós imaginamos Ah disso Deus não vai Cuidar Deus não vai Irmãos Deus ele cuida De todas as coisas Sabe irmãos Tudo aquilo que muitas vezes Incomoda Tudo aquilo que muitas vezes Ah pastor Mas e o tempo Irmãos O tempo é de Deus O tempo é do Senhor No tempo nós aprendemos O tempo é uma escola De Deus para as nossas vidas Muitas pessoas São derrotadas Pelo tempo Irmãos Muitas pessoas São derrotadas Pelo tempo Abortam muitas vezes Aquilo que Deus tem Para si Por causa do tempo E se quer conhecer Alguém Irmãos É o tempo irmãos O tempo irmãos Não precisa nem de revelação O tempo revela Todas as coisas Quem cada um é E como se comporta Se realmente acredita ou não O tempo é revelador Irmãos É revelador E muitas pessoas Têm perdido aquilo Que Deus tem Para as suas vidas Por causa do tempo Muitas pessoas Têm perdido o chamado Têm perdido tantas coisas Por causa do tempo Muitas vezes Não têm esperado A vontade E o tempo de Deus E têm tomado Suas próprias atitudes Bom, Acã Acreditou talvez Que Deus não fosse O suficiente Para a vida dele Mas tem muitos Cristãos Ainda com esse Mesmo espírito De Acã Que toma isso Para si Se Deus não faz Eu faço Se Deus não resolve Deixa que eu resolvo Estava até comentando Esses dias Algumas pessoas Fizeram Alguns comentários Com a gente Se Deus não der O diabo dá O importante é o ter Não, não é importante isso Irmãos Não é importante isso O importante é Deus estar conosco Irmãos Nós tendo Nós deixando de ter É detalhe da nossa vida O importante é Deus estar conosco Nós sentirmos Realmente a alegria Da vida De viver Irmãos Olha nas pesquisas O índice de suicídio Irmãos Que Que está acontecendo Nos dias de hoje Olha o índice Irmãos Pessoas depressivas Irmãos Pessoas que perderam A razão de viver A vida não tem mais sentido Porque o que dá sentido Na vida do homem Não são as coisas Irmãos Não são as coisas Mas é Deus Que dá sentido Na vida da pessoa É o Senhor É o Espírito Santo Que dá sentido Na vida das pessoas Não são as coisas Porque não basta Simplesmente ter Irmãos Tem um milhão de coisas Aí depois cai de um avião E vai para o inferno É simplesmente isso Que acontece Sabe Quando não tem certeza Da salvação Estou julgando Estou falando Quando você tem a salvação Em Cristo Jesus Se resume nisso Irmãos Mas a palavra do Senhor Diz através do salmista Deitei e dormi E acordei Porque o Senhor Me sustentou E Deus Ele continua Sustentando Irmãos As nossas vidas E nós damos Graças a Deus Enquanto Ele Estiver nos sustentando Enquanto Ele Estiver dando Fôlego Para cada um de nós Nós vamos Continuar falando A respeito Desse Evangelho Você pode ter certeza Irmãos Estamos parece Que quase que Nos dias de Noé Né Quase que nos dias De Noé O tempo está chegando A chuva está vindo A arca está Em estágio final E as pessoas Estão olhando O movimento Cada um vivendo Sua vida Se casando Se dando em casamento Cada um vivendo Sua própria vida Como se nada Estivesse acontecendo Tudo está acontecendo Tudo está acontecendo Muitas pessoas Estão distraídas Através das suas redes sociais Através do seu Do seu mundinho Muitas pessoas Distraídas Irmãos Mas nós não podemos Estar distraídos Jesus disse Que nós precisamos Vigiar E nós precisamos Orar Para que não Sejamos pegos De surpresa Ele está falando Isso irmãos Para aqueles Que estavam Com ele Porque os Que estavam Longe dele Já estavam Distraídos Nós não podemos Ser pegos De surpresa Tudo que nós Temos nas mãos Nós podemos Entender que São ferramentas Ferramentas Para a glória De Deus Para a nossa Edificação Agora Como utilizamos A ferramenta Uma faca Você compra Ela para Cortar Uma carne Um negócio Qualquer coisa Para o alimento Mas muitas Pessoas usam Para fazer arte Então Várias Ferramentas Várias Coisas Se usam Tanto para o bem Quanto para o mal E Deus colocou Ferramentas Nas nossas mãos Ferramentas Preciosas Que podemos Trazer Coisas de Deus Para dentro Da nossa casa Para dentro Da nossa casa E a canta Trouxe algo Que não era De Deus Para dentro Da sua própria casa Ele achou Que Deus Não estava vendo Fala assim comigo Deus Fala mais forte Deus Ele vê Todas as coisas Tudinho 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 Deus vê Tudo Exatamente tudo Deus vê Quando a gente está lá De terno Mas Deus vê também Quando a gente está lá Cantarolando Embaixo do chuveiro Né Está lá que nem Adão Embaixo do chuveiro Tomando banho Deus vê nós Irmãos Deus vê nós Vem em todos os momentos Ninguém pode se esconder Do olhar de Deus Deus Salmo 139 O sujeito pode tentar Se esconder no mais profundo Dos mares Na escuridão Nas trevas Nada Para Deus Nesse sentido Luz e trevas Para Ele é a mesma coisa Ele enxerga do mesmo jeito Ele é Deus Ele é o Senhor Nada se esconde Do olhar de Deus Muito mais que isso O nosso próprio pensamento Irmãos Deus Ele esquadrinha As mentes Os corações Os homens Tudo está exposto Diante do Senhor Quando Ele nos olha Ele já vê todas as coisas Ele vê aquilo que tem de bom Aquilo que tem de muito bom Aquilo que precisa ser mudado Aquilo que se a gente Não jogar fora Nós vamos trupicar Como dizia meu avô E vai ter probleminha Ele vê todas as coisas Irmãos Então Mas nós precisamos Exatamente isso Irmãos Recorrer a Deus E como é difícil A gente recorrer a Deus A gente estava batendo Um papo hoje Juntamente com os homens É difícil Irmãos A gente dizer assim Olha eu preciso disso Eu necessito disso Me necessito Sabe É tão difícil A gente reconhecer realmente Que precisa de alguma coisa De alguém É tão difícil Não sei se para você é assim Mas é tão difícil Alguém Reconhecer dentro de si Mas o Senhor Ele só quer isso Na verdade De cada um de nós Que nós precisamos dele Que nós necessitamos dele Que nós dependemos dele Mas como já disse Acã Então ele foi um pouco mais Do que suficiente Ele foi Ele achou que ele era A resposta Que as atitudes dele Poderiam resolver Realmente todas as coisas Deus falou Que não Mas de repente Bom Vai que Deus Mude de ideia O sim de Deus Ele é sempre sim Né Mas o não de Deus Também é sempre não A palavra do Senhor Diz Em Malaquias Capítulo 3 Versículos 6 Entre 6 e 8 Diz Eu sou o Senhor Eu não mudo Ele é o mesmo Ele não muda A palavra de Deus Não muda Ele diz Que o Senhor Não é filho de homem Para que minta Deus não é homem Para que minta Nem filho de homem Para que se arrependa Ele é sempre um mesmo Irmãos Ele é imutável A palavra dele É imutável Aliança Mais importante Do que aliança Com Deus E você pensa Que as vezes No mundo espiritual Você não é vigiado Irmão Você pode ter certeza Que você é vigiado Você pode ter certeza Que você é sondado Os céus Estão com você Você pode ter certeza disso Os céus estão com você Mas O inferno Está batendo na porta Querendo entrar também Com seus conselhos malignos A gente precisa Fechar a porta Para algumas coisas Na nossa vida Para umas abrir Para outras Nós precisamos fechar Fechar Literalmente fechar Irmãos Mandar embora Fazer um bota fora No mundo espiritual Mandar embora Aquilo que não serve Para nós Algum incômodo Alguma perturbação Mandar embora Em nome de Jesus Deus nos deu poder Deus nos deu autoridade Irmãos Deus colocou coisas Preciosas e poderosas Nas nossas mãos Sabe Não precisamos Ficar aguardando Muitas vezes Entulho Espiritual Não precisamos Nós podemos mandar embora Quando eu falo Quando eu falo de entulho espiritual Irmãos Eu estou falando Muitas vezes de perdão Que é um entulho E fica muitas vezes Ocupando espaço No nosso coração Trazendo amargura Não serve para nada A não ser para nos atrapalhar Em ter comunhão com Deus Sabe Quantas pessoas Irmãos Elas não conseguem perdoar Elas têm dificuldade De perdoar Existem barreiras Irmãos Para que as pessoas Possam perdoar Sabe E nós podemos Mandar isso embora Nós podemos mandar isso embora No mundo espiritual Irmãos Isso faz toda a diferença Muitas vezes Traz bloqueio Na nossa busca Na nossa comunhão Traz bloqueio Ah, mas eu sou de Deus É de Deus Eu sei Mas se não tiver Na comunhão Irmãos Infelizmente Não vai ter Irmãos Ah, eu sou de Deus É de Deus Briga com a tua mulher Para você ver o que acontece Deus não vai ouvir tua oração A Bíblia diz, irmãos E ela não volta atrás Ah, pastor Então é impossível Ter comunhão com Deus Você briga todo dia? Tem ninguém aqui Não, irmãos Não, né? Misericórdia Chega o irmão Zé do Camel Levanta a mão Graças a Deus Só com a sua cabeça Mas Irmãos Segue de chance Tem poder Então, irmãos Uma coisa Ela é ligada a outra Não é A salvação individual Em partes É individual Se eu não perdoar Meu irmão Eu não sou perdoado Salvação individual Acredita nisso É individual Em algum sentido É individual Se eu estiver ali De cara Vou falar de cara feia Porque aí é impossível Se eu estiver de cara fechado De problema com a minha esposa Deus novo Nem minha oração sequer Você acha que é individual A salvação? A Bíblia diz que Se eu não tiver comunhão Uns com os outros O sangue de Jesus Se eu tenho comunhão Uns com os outros O sangue de Jesus Me purifica de todo o pecado Significa que Olhando para o outro lado Do versículo Se eu não tenho comunhão Sou aquele camarada Que não vai com a cara de ninguém O sangue de Jesus Não me purifica De todo o pecado Eu fico contaminado E como é que um contaminado Vai entrar no reino do céu Você acha que é individual Não é? Mas o Senhor diz Irmãos Quão bom e agradável É que os irmãos Vivam em união Não é irmãos? Isso é bom É agradável Traz bênção Para as nossas vidas Traz saúde Você pode sorrir Mostrar os dentes Sorrir Sorrir Às vezes fica 10 anos Do lado da pessoa Não vê o dente dela Irmãos O que o dente você precisa Você tem um cara fechado Um cara amarrado Precisa de um pitbull Ótimo Tem um cachorrinho aí Irmãos Eu falo para ele Rapaz Você só vive com um amorado O bochechão dele Estufado para fora Ele Falou Mostra esse dente Aí rapaz Às vezes a gente vê assim Irmãos E aí como é que você está? Ah, eu estou bem Mas um Né? Um jagunço Né? Aqueles camaradas lá do nordeste Aqueles camaradas Que matam lá Como é que é o nome daqueles camaradas lá? É aqueles Oi? Jagunço mesmo É mais ou menos isso aí Sabe aqueles caras que Não irmãos Muito pelo contrário Irmãos Deus nos deu uma nova vida Deus nos deu esperança Deus colocou um novo cântico Nos nossos lábios Deus colocou palavra nova Na nossa boca Irmãos Deus deu um novo coração Para nós Deus foi preparar Através de Jesus Irmãos Os novos céus Os novos terra Deus, irmãos Trabalha para aquele Que nele espera O Senhor, irmãos Ele é o nosso favor Ele deu os anjos Diz que Ele não dorme Nem descansa, irmãos Você sabe porquê, irmãos? Porque Ele está guardando As nossas vidas Até mesmo Quando estamos dormindo Lá está o Senhor Cuidando de cada um de nós Irmãos É isso que Deus tem Para nossas vidas Sabe? Então Mas para muitas vezes O Senhor operar Na nossa vida Eu sei que é muito difícil Mas Nós precisamos Deixar Deus operar Nas nossas vidas Deixar realmente Deus entrar Na nossa casa Deixar Deus entrar Na nossa família Né? E muitas vezes A gente pensa assim Ah, pastor Estão me humilhando Estão te humilhando Deixa Deus operar, irmãos Deixa Deus fazer a obra Né? Muitas vezes Estão Sendo desonestos Estão me passando Para trás Estão Irmãos Deixa Deus operar Deixa Deus fazer a obra Dele, irmãos Muitas vezes Deus permite Que nós estejamos Em situações ABC E Muitas vezes Deus está ali Naquela situação Mas olhando para nós Porque Ele quer Tratar nós E nos fazer, irmãos Ali Prevalecer Diante de situações Porque muitas vezes Ele quer nos usar Em coisas maiores E se nós Não vencermos As coisas pequenas As coisas básicas Aqui da terra Como é que o Senhor Vai nos colocar Sobre coisas grandes? Sabe, irmãos? Então muitas vezes Nós não entendemos A gente quer resolver Na força do braço Né? Ah, se eu não fosse cristão Eu já ia mostrar Tá bom, mas é Baixa a guarda Mas é Mas é Hoje nós vencemos Pelo poder da oração A nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Mas contra os principados Potestades Que agem nas regiões Celestiais Sabe, irmãos? Nós somos vigiados O tempo todo O tempo todo Nós somos vigiados Tanto pela terra Quanto pelo céu Como também pelo inferno O tempo todo Nós somos testemunhas disso Né? A gente não conta Nem comenta Praticamente aquilo Que acontece com a gente Mas a gente é vigiado O tempo todo, irmãos O tempo todo Lendo, meditando Na Bíblia de madrugada Constantemente Satanás não tem o que fazer mesmo Tá desansando Pra lá e pra cá Sabe, querido? Ora, manda embora E pronto Continua lendo de novo Continua buscando de novo Continua orando de novo Né? Ou tá lá Lendo Orando De olho aberto Vai que fecha o olho Né? Acontece alguma coisa É assim, não Tem gente que faz oração De madrugada De olho aberto Né? Ai, você fecha o olho aqui Pastor, o tio Eu não tenho medo, pastor Eu sou meio inseguro É inseguro? Não é medo, pastor É receio Vai receio é o que, irmãos? É o Sabe Vai que apareça alguém Aparece o que, irmãos? Ou é pessoa, irmãos Ou é espírito Pessoa você fala Se você quer Não quer receber Espírito malingue Você manda embora Espírito santo Você te convida pra entrar E pra fazer morada Sabe, irmãos? A minha mãe Ela dizia assim, irmãos A mentira Ela tem perna curta A cã Ele pegou ali Aqueles Aqueles bens Aqueles pertences É claro Ninguém faz nada sozinho Né? Sempre encontra alguém Pra estar lhe ajudando É ou não é? Ou você acha Que alguém faz Alguma coisa sozinho Irmãos Normalmente não faz Raramente acontece isso Normalmente não faz Ou por um conselho Ou alguém Sempre vai ajudar Lúcifer Quando foi se rebelar Por exemplo Contra Deus Ele fez o que fez Sozinho, irmãos? Não Alguém quando quer Aprontar alguma coisa Irmãos Ele faz sozinho? Normalmente não Normalmente não Então, irmãos A cã Escondeu tudo isso Minha mãe sempre falava Mentira tem perna curta Ou seja Mais cedo ou mais tarde O pessoal vai encontrar A verdade E vai ser descoberto Tudo isso Minha mãe falava isso E as coisas são bem assim Muitas vezes a pessoa Esconde, esconde, esconde Mas lá na frente Descobre Mas quem é que falou? Não sei Eu fiquei sabendo Não, mas alguém falou Não sei Eu só fiquei sabendo Quem é que fala Essas coisas, né irmãos? Às vezes acontece Alguma coisa com a gente A gente não vê Olha do lado Não vê ninguém Sempre tem alguém olhando Sempre tem alguém Eu tenho uns dias atrás, irmãos Eu tenho algumas dificuldades Assim com relação À visão Essas coisas E eu uso óculos de segurança Aí o negócio Tampa a gente mesmo O negócio Tem uma proteção aqui Outra proteção aqui Aí você tem que fazer assim Para ver as coisas, né? Eu dei uma cabeçada Numa talha Sabe que talha? Aquele negócio que levanta peso Eu dei uma cabeçada Numa talha Eu virei do lado Eu não sei o que a talha Estava fazendo do meu lado Eu dei uma cabeçada Assim O chave Primeira coisa que você faz É assim, né? Passar a mão Para ver se ver melhor E dar uma cabeçada Assim A segunda coisa que eu fiz Eu dei aquela olhada De lado Para ver se alguém Estava vendo Para ninguém ver Aí depois eu fui conversar Com um colega meu Ele falou assim Ô, não está enxergando Direito, não Falei, rapaz Onde você está? Ele falou Eu estava atrás da máquina Falei, sempre tem alguém Que vê as coisas Sempre tem alguém Sempre tem um anfigo Que vê as coisas Moisés matou O egípcio Aquela olhadinha de lado Ninguém viu No outro dia Quando ele foi tentar Separar a briga O que que disseram para ele? Você está tentando fazer Com a gente aquilo Que você fez com o egípcio Vai matar nós também? Falei, opa Tem mais gente Olhando as coisas aí Sempre tem alguém Que vê as coisas Então, como dizia minha mãe Mentira Ela tem perna curta Então, irmãos Deus sabe que nós Não somos perfeitos Mas ele sabe também Que quando nós Abrimos o coração Para ele Ele nos perdoa Amém, irmãos? Se coloca de pé nessa hora Nós estaremos orando Em nome de Jesus Amém 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 Amém